Nesse vídeo eu decidi colorir dois livros infantis. Escolhi um do Super Mario e o outro do Bob Esponja. Só que eu acabei não comprando o livro certo. Ele veio com as folhas soltas. Não é bem um livro exatamente. São mais folhas para colorir. E outra coisa que eu também não me atentei foi desenho por folha. Eu achava que só vinha um desenho por folha no tamanho A4. Só que acabou havendo dois desenhos por folha. Que não estraica muito a experiência de pintar, mas não era exatamente o que eu queria. Aqui eu já começo a escolher. Porque são 100 desenhos. Então eu escolhi dois de cada. Do Mario eu escolhi esse daqui. Onde ele está sozinho. Resolvi fazer algumas modificações enquanto fazia o desenho. E aí fui procurar o outro. E achei esse aqui legal. Tive uma ideia boa para fazer o Bowser e a estrela. E do Bob Esponja eu escolhi logo esse aqui também. Onde ele está segurando o hambúrguer. E procurando mais um pouco eu achei um desenho dele mais estilizado para pintar. Que é esse aqui que eles parecem integrantes de banda de rock. A folha é uma folha comum. Uma sulfite. 75g. O que no início era um pouco chato para pintar. Porque eu vou usar um marcador para fazer o fundo. Então eu tive que usar esse plástico embaixo. Para não deixar a tinta vazar. E aqui no início eu já começo. Tirando essa linha que veio no desenho. Usando um corretivo comum de usar na escola. E eu acabo aumentando essa borda. Para dar mais área. Para adicionar um elemento aqui. O elemento que eu decidi adicionar. Foi o cubo. Que já é clássico do jogo do Mario. Achei que deixar só ele sozinho no espaço. Ficaria meio sem sentido. Então decidi adicionar alguns elementos. Um elemento quer dizer. Daí aqui eu começo a pintar o fundo. Usando o marcador. O problema do marcador é que ele deixa meio marcada né. Mas é isso. Eu acabo deixando umas manchas. E não era isso que eu queria no fundo do desenho. Eu queria algo mais soft. Mais liso. Durante o processo do desenho eu vou ajeitar isso com um lápis de cor. O que dá mais trabalho. E já para o restante fica normal. Não fica muito marcado. E quando eu uso o lápis de cor. Ele deixa um aspecto ainda melhor. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu já começo a usar o lápis de cor. E fazendo algumas avaliações. Eu ia deixar o desenho no estilo mais 2D mesmo. Só que durante o processo eu vi que daria para deixar meio no estilo 3D. E assim. Sumir um pouco mais com as linhas que vem dele. E eu achei que ficaria melhor o resultado. Então eu comecei a trabalhar um pouco mais em cima disso. E até usei uma caneta gelual para tirar as linhas. E aí 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 Na parte vermelha. Para fazer a sombra. Usei um lápis de cor azul. O que é legal. Deixa um efeito ainda melhor. Não fica aquele escuro como preto e nem destaca muito para o marrom. É um roxo bem mais leve. Mas que dá a sensação de sombra mesmo vermelho. A pintura desse cubo deu um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginei. E ainda tem mais aqui. Aquela linha ali embaixo que eu tirei. Mas Como eu usei o corretivo. Ele acabou deixando um excesso de material. Um pouco mais trabalhoso de tirar. Então ele meio que deixou marcado ainda o desenho. E aí 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 Se inscreva no canal E esse foi o resultado do primeiro desenho Curti pra caramba Já começando no segundo desenho Tentei primeiro o fundo de amarelo Pra dar um destaque Eu queria dar um efeito mais de roxo Nos personagens Aqui eu não tenho o canetão roxo E acabo dando um destaque mais pro rosa Daí eu decidi adicionar alguns elementos também Que é aquelas plantas que tem lá no desenho Bob Esponha E varia as cores dela também Depois eu comecei a passar o roxo Pra dar essa sensação de iluminação Só que esse canetão não é um roxo muito legal Parece mais com rosa Desses três personagens Pra mim o que ficou com a pintura melhor Foi o Patrick Pra brincar melhor com os tons Com nato de cor Música 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 E esse foi o resultado do segundo desenho Música No terceiro desenho Eu fiz alguns elementos fora das bordas Terminei o sapato dele E o chapéu E passei a tinta guache por cima Pra esconder um pouco mais as linhas Já que eu tinha a ideia de fazer de mais 3D Só que a tinta guache Com esse lápis de cor Pra fazer detalhes pequenos Não é muito bom O lápis acaba ficando muito granulado no papel E é meio difícil de tirar isso Isso se dá por causa da textura da tinta guache Sobre o papel Que deixa uma granulação maior Mas esse foi um dos melhores desenhos Entre os quatro Ele e o último O último eu não tinha muita certeza Se ia dar certo Mas acabou ficando bom também Música 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 E esse aqui foi o resultado Curti pra caramba Achei ficou muito bom Música Música Já que Pra fazer o Bowser Também fiz a mesma coisa Que eu fiz no desenho de Bob Esponja Usei a tinta branca Pra tirar as marcas de linhas E pintei o fundo de preto Eu tinha a ideia de dar uma iluminação No personagem O fundo preto destacaria muito bem Essa parte de iluminação Música 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 E fiz mais sombra também Usando a tinta guache Diluída na água O que não foi uma boa ideia Porque eu acho que o lápis de cor Ou até um marcador Daria uma sombra melhor Música 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 O resto da pintura fiz com o canetão E por ter usado tinta guache antes O canetão acabou fixando muito bem no papel E não deu uma coloração muito boa E o vídeo que eu fiz pintando ele Eu acabei excluindo sem querer Aqui eu já começo usando lápis de cor Eu também tive aquele mesmo trabalho Que eu tive com o Bob Esponja E a granulação fica muito alta Por causa da tinta Então eu achei que nessa etapa do desenho Não ia dar muito certo de fazer Mas acabei me surpreendendo O resultado ficou bom Ficou melhor do que eu pensei Música 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 Nessa etapa do desenho Já estava achando o resultado muito bom Até a parte de finalizar ele Música 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 Vou deixar vocês com o resultado final Se inscreve aí para ajudar o canal Deixa o like E valeu Até a próxima Música 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 Música